Opposa lá, de onde é, de onde é?! Quatro mil e quatro mil e quatro mil fechau P saca o que., parada com a feθεira Sim! Minha praia já Thrones Sepas no carrohã! Limpe por favor... islas O carro tá levando O carro tá levando O carro tá levando Encoste lá, encosta nele Vai, encosta nele Peraí, peraí Encosta nele, encosta nele Peraí, peraí, vai dar mais um Vai dar mais um Encosta nele, passa a viatura, encosta nele Pode encostar, pode encostar Pode encostar, pode encostar Encosta o carro, encosta Encosta, encosta Encosta o carro, encosta Para lá, para na frente Para na frente, para lá Para na cabeça Põe na cabeça dentro do carro Desce, desce 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 Desce